E aí galera, aqui quem fala é o Giovanni do Clã Tactical Group Trazendo aí mais um vídeo aí, mostrar como é que foi a guerra passada aí Mostrei pra vocês o que nós ia disputar O clã do cara era um clã nível 4 Mas porém na hora que eles iam atacar eles iam no outro clã deles e pegava tropa fluivinho Provavelmente eles tinham um clã de nível mais alto Foi uma derrota Perdemos por isso, a gente foi muito derrotado por eles E um ataque que eu fiquei puto aí foi o ataque que eu dei no número 1 De 99% A galera aí zicou também, mas a gente perdeu o ataque Então a gente vacilou Não sei o que aconteceu Mas perder também faz parte Já ganhamos aqui, deixa eu ver o contato que nós ganhamos Ganhamos 47 guerras, perdemos 2 Tava uma média boa ainda Vou mostrar o ataque aí que eu fiz aí, que eu fiquei louco Entrar aqui no número 1 aqui, dar um replay Bora lá Aqui que eu entrei corredor aqui por cima aqui pra desarmar uma bomba que tinha aqui Eu imaginei que tinha bomba ali, de aproveitar, desarmar a bomba e tirar o castelo do clã Entrei aqui por baixo aí com os gole Com as bruxas e com os mago aí pra Pra levar o castelo do clã, levar a rainha arqueira E soltar meus corredor aqui por esse lado aqui Daí tava sem o reinício ataque Onde dificultou mais Se tivesse com certeza eu conseguiria 100% Daí já levou ali o castelo do clã ali Já tá indo pra sacola A rainha dele acho que já morreu também Já levou a rainha também Aí a gente tem o corredor aqui por cima Joguei feitiço em linha aqui Pra todos os corredor sendo curados ali nessa linha É isso aí A defesa indo pro pau A rainha ali já ajudando aí no suporte ali no meio Os corredor destruindo tudo O rei ali com o carrasco do ataque Cara mal, o rei O rei vacilão aí Acabou com os corredor tudo no final A rainha ali batendo no muro igual uma retardada Em vez de ela aqui pra perto Pra acertar o centro da vela Ficou acertando o muro ali igual uma louca Os corredor aí já levaram quase todas as defesas O rei batendo neles aí Igual um desgraçado As calaverinhas também estavam castigando os corredor Os corredor pensando agora porra Destruiu a defesa tudo Agora vou bater neles Batendo as caveirinhas tudo Matou elas todas A caveirinha já morta ainda Fica incomodando Os corredor aí levando As construção ao redor A rainha já levando o centro da vila Agora que ela quebrou o muro Agora que ela vai batendo No centro da vila do mesmo lugar que ela tava Vai entender As bruxas aqui Os magros desse lado aí Levando o resto das defesas O rei só de prontidão Percebo é bater naquele corredor E fica batendo nas coisas tudo Batendo ele também Toma Matou um Toma Estriou a metade da vida do outro Matou ele Um exército de corredor Em vez deles pro rei Agora aqui Matar eles Despregaram Foram pro depósito negro E o rei batendo Castigando eles O rei vai aniquilar os corredor Tudo A bruxa aqui caiu Na Uma mola que tinha ali As caveirinhas aí Vai morrer na bombinha Ah não Escapou E a rainha aqui Em vez de chegar mais perto Pra matar o rei Ela fica acertando o muro Igual uma louca E tá ali o rei Contra todo mundo Todo mundo contra o rei Olha o mago aí Falei uma bugada O rei tava aqui O mago pegou Acertou no muro Igual um louco Igual um mesmo Fico atirando De três vezes Ganhou tudo E tá ali o rei Castigando aí Trinta segundos Pra acabar A rainha bateu no muro E veio o rei Pra bater na rainha Ele pega na porra Na rainha A rainha pensa Que é aqui Levou o rei Como o muro É nível muito alto Ela perdeu muito tempo No muro aqui Daí faltava só dois Dois coletores De ouro ali Levou um coletor ali O tempo aí Já tava acabando Depois esse acabou Daí o ataque Ficou por aí mesmo 99% Fiquei louco Se eu tivesse o rei Aí com certeza Eu conseguiria 100% Mas também Não ia adiantar Porque a guerra aí Muita gente errou Mas já faz parte Nem tudo é flores Uma hora da arte vacila Essa guerra Que nós estamos disputando Aqui Os caras até desistiram Tá no finalzinho da guerra Guerra já acabou Acho É já acabou Já já vou iniciar Fizemos aqui 2 estrelas em 2 Centro de Vila 10 Esse aqui também O Paulo Andes aqui Fez 2 estrelas em 2 Centro de Vila 9 Acho que eu fiz 2 Centro de Vila 10 O Paulo Andes 2 centro de Vila 10 O resto Pra baixo Tudo Tudo pro pau Tudo aniquilado Vamos ver o clã inimigo Aqui Eu gosto de ver Quando eles abandonam o clã Tem uns 5 Que abandonaram o clã Clã deles nível 7 Mas clã nível 5 Tá bom demais É isso aí galera Seu quanto é isso aí Agradeço aí Aos membros aí Do clã A gente fica aí A vida nós aí Toda a guerra Que não desanima O clã tá cada vez Crescendo mais As vagas tá acabando aí Já tem 41 pessoas Já já vai acabar As vagas Todo dia aí Tem muito pedido De entrada aí De gente tenta entrar Mas são selecionados a dedo Não importa o centro da vila Não importa o O pamento da vila A gente chega em Centro de Vila 9 Lá Mas tá mal opado O cara manda andar Aí chega em Centro de Vila 6 Tá bem opado Aí você entra O negócio é Saber jogar Saber jogar certinho E ver com a atualização em dia É isso aí galera Valeu Eu vou te ver com a atualização em dia